O melhor da cozinha nordestina encontramos no Panelão do Norte, há seis anos na Penha, servindo a você com muito carisma regional. Tem vários ambientes, lugar ideal para sua confraternização de fim de ano. Aprecie nossa sugestão. Buchada de bode. Reservas 26477805, Panelão do Norte, Avenida Ticoatira, esquina com rua Namaxi. Acesse nosso site. Acesse nosso site.